Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de receita nesse canal minha mãe resolveu fazer um doce de gergelim que a gente chama aqui de espécie e uma fuba de gergelim e agora eu vou mostrar pra vocês como foi esse processo aí e eu espero que vocês gostem Foi uma rapadura e quatro de água Já derreteu todinha aqui Mamãe, aqui é quando de gergelim? Aí leva quanto tempo aqui? Só no olho, né Tete? É, eu deixo demorar mais um pouquinho Tá muito branco Muito branco, né? Demorou, demorou, você sabe dizer quanto tempo demora assim para repetir a água É a hora, né? Começa a estralar aí, aqui começa a... Mas se não está lá assim, aí já pode esperar o quê? Esperando mais ou menos Mais ou menos Tudo isso ainda? Só esperar dourar, esses pretinhos são os que estão estralando? Mais moreninho que é isso, né? É, porque aqui está bem branquinho Tem que botar farinha agora? Sim Mas não vai duas vezes? Deixa para botar na segunda? Não, ela não botar farinha agora, porque dá para rochar, porque se não o caro está tudo assim É É Não, mas já está saindo Não, mas já está saindo Não, já está saindo com a senhora Já pegou aí, avisou aí a saída Já pronta Já maneirou aí Tá bom? Está passando Mas o sistema é amansar Amansa burro branco É Pega a cova com a armão, né? Entende o negócio? A galinha é toda doida para os ingerentes Então, gente, só para recapitular o que aconteceu até agora aqui Se derrete a rapadura Torra o gergelim E depois moe o gergelim duas vezes O que está acontecendo aqui É que nós estamos fazendo duas receitas ao mesmo tempo Com a receita da fuba E a receita do doce de gergelim Mas eu só mostrei o processo de moer o gergelim para a fuba Tá bom Você está aí que você não fez o molho? Eu não Você não é muito molho Vai filmar para São Paulo lá botar É Na rede social moendo Tem nada não Só não vou moer mesmo Porque eu estou com preguiça Deixa eu moer Quer que eu moa? Não? Não, deixa eu fazer o molho Certo? Vai moer É É É Apesar da década de vermelho Tipo Tem incredible Tipo 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 A gente já sabia que uma máquina que moía. Diziam, bota aí meu quilo de café. Acaba ligar a mamãe, fez o grão de café torrado em cima. E o café vinha torrado. Aí você já viu o saco de um lá. E o Duda vai passar o café. E não tinha sem pacotar e vender o café em pacotar. Tivei primeiro ver as macas. E o povo começou a comprar o saco de café. Era o pai de vocês. Comprar o saco de café, ele e dois irmãos. Comprar o saco de café e botar na máquina em cima. A gente chegar a ver aquela que é transparente. Cheiro de café dentro. Aí você diz, bota aí meu... Esse aqui está pronto já para fazer o doce de gergelê. Aqui eu botei uma colher de sopa de erva doce. E vou botar meia colher de sopa de cravo. É tudo em pó. Pronto. Aqui está temperado para fazer o doce de gergelê. Aqui é o pacuau mesmo. Ei. Só porque as vezes na rapadura tem algumas impurezas. Aí tem que coar. Eu vou botar 300 gramas de açúcar só. Porque isso não fica muito adocicado. Ó, apurado. Ó, apurado. Aqui está no fogo novamente. Né? Aí agora vai botar o açúcar. 300 gramas de açúcar? É, 300 gramas de açúcar. Que equivale a... Duas xícaras e meio. Ó, uma xícara e meio de açúcar. É, 300 gramas. Que aqui... Pronto. Pronto, é. Uma xícara e meio de açúcar. Você botou uma xícara? Duas xícaras. Duas xícaras. Beleza. Agora... Agora... Derretei o açúcar, né? É nessa hora que bota gordura aí? Não. Gordura só bota... Só depois que ferver? Quando ferver... Aí bota aí dentro. Quando ferver aqui, vai botar o quê? O gergelo emmoído... E a gordura. E a gordura? Eu boto a gordura lá. Não, não, não. Não, não. Não é assim. E essa? Eu boto os temperos todos aqui. Mas você já botou em massa. Já botou em massa? Eu boto tudo aqui. Eu boto o óleo. Boto uma colher de óleo. Aí boto... Quanto? Uma colher. Bem cheia mesmo. E a gordura? E assim... Não... 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 Vamos lá. Depois aí, faz o que? Só esperar, curar, engrossar, deixar um pouco baixo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Para fazer a curva, tem que botar um quilo todo de farinha, meio quilo de gergelim. Para misturar, para ficar muito oleoso, sabe? Tem que ficar numa consistência que encolheu demais. Vamos lá. 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 Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado eu sei que tenho soltado muitas receitas, mas essa é a nossa rotina por aqui e eu tento mostrar o máximo que eu posso deixe seu comentário se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal e obrigada por ficar até aqui